Música Meu nome é Geraldo Pontes, eu sou professor de arte, de dança, pedagogo, mestre em educação. O livro chama-se Dança e Campo Educacional, uma história construída no semiárido do Baiano. É uma pesquisa autobiográfica, é o resultado da minha dissertação de mestrado do programa PPGESA da Uneb Campos 3 em Juazeiro e retrata a memória da escola de Balé Geraldo Pontes, criada em 1978, no centenário de Juazeiro, com mais de quatro décadas na ativa, formando profissionais e capacitando através da arte e da dança. Tem documentos da década de 70, fotografias de crianças, de adolescentes, depoimento de ex-alunos que hoje têm carreira internacional e passaram, iniciaram seus estudos pela escola de dança. O livro, na verdade, é a memória dessa escola que, durante 45 anos, tem como objetivo promover a dança, a semiárida dança na região, com a capacitação de profissionais, estudantes de dança. E a escola teve, assim, um papel muito importante na quebra de paradigmas. Na década de 70, esse corpo masculino no balé clássico abriu espaço para que outros rapazes pudessem continuar, dar continuidade e promover a dança, esse corpo masculino, nesse universo feminino. Popularizamos a dança clássica, uma arte considerada elitizada, através de diversos projetos sociais, levando a arte para diversas camadas, dando oportunidade a crianças que nunca tiveram acesso ao balé clássico, através de diversos projetos que foram desenvolvidos pela escola de Balagero do Pontes, como a Fundação La Feliz, a Pai de Juazeiro, o Crás da Malhada da Areia. Atualmente, é realizado um trabalho como voluntário na Casa Dom José Rodrigues, no bairro de Piranga. O público-alvo, em geral, atende a todos, porque é um trabalho dedicado à criança, à formação de crianças e adolescentes através da arte. O livro é pedagógico, educativo, porque faz a pesquisa em cima da dança e o campo educacional, de que forma a dança contribui para a educação, quais os benefícios que ela promove. E no livro nós fazemos um mapeamento de outras escolas, que antecederam a minha, e se faz um estudo sobre a dança desde a sua origem até o século XXI, desde a era primitiva até o século XXI, como ela foi se transformando, atendendo às necessidades do homem. O livro está sendo vendido, você pode adquirir o livro na Escola de Balé Geraldo Pontes. O livro está sendo vendido, você pode adquirir o livro na Escola de Balé Geraldo Pontes.